E por falar em proibição dos jogos no país, este mês o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, defendeu a legalização dos jogos de azar no Brasil. A medida serviria como possível fonte de financiamento para a área da saúde. Segundo o governador, se o país seguir modelos de outros países, onde os jogos são controlados e fiscalizados, a legalização não impulsionaria a lavagem de dinheiro. O que você acha disso? Eu acho que não deve legalizar não, porque cassino já está envolvido com jogos de azar. Eu acho isso legal, porque todo mundo sai ganhando, quem vai jogar vai sair ganhando, quem vai poder jogar sem estar escondido, e o pessoal que necessita da área da saúde vai ganhar também. Então é melhor legalizar e converter os impostos para a área de saúde. Eu acho interessante sim, deslegalizar. Estou a favor, porque o jogo corre solto aí e o governo não ganha nada, só gasta, né? Porque tem que jogar polícia, tem que prender, tem que pagar carreto, pegar máquina, levar depósito, essa coisa toda. Todo mundo ganha, menos o povo, né? Agora, e outra coisa, o jogo joga quem quer. Eu, por exemplo, não jogo de jeito nenhum, não gosto de jogo. Não gosto, detesto jogar. E vai por aí afora. Eu, por exemplo, não jogo de jeito nenhum. Eu, por exemplo, não jogo de jeito nenhum. Eu, por exemplo, não jogo de jeito nenhum. O que é isso?